Começando mais um vídeo aqui no canal, nesse friozinho, eu tô parecendo o Michelin, sabe bonequinho da Michelin? O Gabriel falou, parece um Michelin preto, os casacos ficam muito quentinhos, desde a primeira vez que eu usei, no último vídeo, não tiro mais o corpo, tô todo dia, que é muito quentinho, e eu tô de regata aqui, ó. Gente, eu nem ia gravar hoje, é dia pós-feriado, teve pizza aqui em casa ontem, os amigos vieram, um fogarelzinho ali fora, a galera tomando um vinho, foi tão gostoso, até as meninas estavam aqui, elas estavam bem irritadas durante o dia, mas aí, quando eles chegaram, nossa, elas ficaram, curtiram um monte, brincaram um monte com todo mundo, sabe, foi muito gostoso, e ainda curtiram a fogueira ali com a gente, dez vitinhas que elas pediram pra dormir, foi sensacional, falei, cara, finalmente a gente chegou nessa fase da vida, que dá pra aproveitar junto com elas, sabe? Mas assim, gente, já são quase três da tarde, eu tô começando esse vídeo, porque ele vai ser um desabafo barra vlog, que eu vou continuar mostrando aí dia pra vocês, mostrando um pouquinho das meninas, enfim, eu vou, pretendo ir pra academia ainda. Não treinei ontem, só quero treinar hoje. Ai, que preguiça nesse frio, meu Deus do céu, mas vamos lá. Eu queria comentar um pouquinho sobre o meu último vídeo, né, e, não sei, parece que automaticamente as pessoas clicam e já começam a comentar, nem vê o vídeo, sabe? E começa a comentar coisas pesadas, sabe? Ficou, caraca, meu, porque, primeiro que assim, ó, vocês lembram que eu falei, eu não sei se eu falo aqui, se eu não falo, que eu vou fazer lipo, é uma coisa que eu ia fazer de qualquer forma. Só que assim, se a gente não fala e as pessoas descobrem, aí fica, ah, não sei o quê, né, porque ela escondeu, não sei o quê. Aí se a gente quer ser honesta e quer falar, tá, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Isso, meu Deus, eu não entendo, e eu nunca vou entender como as pessoas se preocupam tanto com as escolhas do outro, que não impacta em nada na vida, né, alheia. Vocês acham que, tipo, lendo esses comentários, eu vou falar assim, não, é realmente, não vou mais fazer, porque, não, realmente. É, sabe, esse negócio de preocupação excessiva, ou, meu Deus do céu, você deveria ser mais grata pela sua beleza, sou grata pela minha beleza, sou grata por tudo. Mas eu quero melhorar algumas coisinhas. Você pode melhorar? Como é que eu não posso melhorar? Não teria nem que estar aqui, mas eu quero dividir com vocês, né, é algo que eu pensei bastante, que eu conversei bastante, que meu marido me apoia, decidi fazer, e eu vou fazer, e aqui eu tô só compartilhando com vocês o meu dia-a-dia, né, meu pré-operatório, né, minha preparação, mostrando meus suplementos, meus exames que eu tô fazendo, e assim, não sei mais se eu vou mostrar mais, sabe? Pronto, falei aqui que eu vou fazer, é isso aí, vou fazer e não vou mostrar mais, sabe? Dá vontade, só que ao mesmo tempo tem bastante gente que acha legal e que quer acompanhar. Aí a gente fica meio assim, né, mas eu vou focar em quem é legal. O que eu não me conformo, teve uma que mandou assim, meu Deus, comecei em noção, misericórdia, de pode a pessoa me chamar de sem noção, se ela está sendo sem noção, de vir no meu canal me xingar. Ai, a gente não conseguiu entender essas coisas, ai, senhor amado. Eu sou uma mulher casada, mãe de 36 anos, adulta, bem dona do meu nariz, que tomou essa decisão agora, aos 36, quero fazer ali meu ajustezinho, e é isso. Agora em relação à preocupação excessiva com o corpo, gente, eu sempre fui magrinha, magra, até na escola me chamavam de garça, porque eu sempre fui alta, com a perna fina, e gostava de ser magrinha, sempre gostei. Aquela falsa magra, né, que tinha aquelas gordurinhas mais magra de roupa. E aí os anos foram passando, entrei na academia, fui dando aquela encorpada, e show, massa. Aí eu engravidei, e toda mulher, mãe, sabe que quando a gente engravida, é utopia achar que vai voltar 100% como era. Não volta, pode chegar próximo, mas não volta. Barriga distendida, a própria diástase, né, que eu tenho 2,4, o quadril alarga, não volta. Então essas coisinhas, algumas, dá pra corrigir? Show! Falaram nos comentários também sobre se encaixar em padrões de beleza. Que padrão, gente? Eu falei, eu gosto de corpo slim, sempre falei aqui no canal, desde sempre. Slim, magrinho, nananã. E o padrão, hoje em dia, se a gente for ver, é mulher gostosona. Cochuda, bunduda, tipo paniquete, aquelas atletas wellness, assim. Que é o padrão gostosona, que, né, tipo, que é o que chama a atenção dos homens. Acho bonito? Não vou ser, né, hipócrita. É bonito, mas eu não devo ver, eu não gosto pra mim. Então tem esse negócio de, ai, encaixar em padrões. Então meu padrão é esse, o que eu gosto de ver no espelho é uma coisa, e eu vou buscar melhorar aquilo que eu gosto de ver no espelho. E é show, isso é uma coisa minha comigo mesmo. É isso, gente, só pra dar uma desabafada, porque eu precisava falar. Falei com o Gabriel, Gabriel, ai, meu Deus, amor, desopila. E é tão bom que meu marido tá me apoiando, porque aí eu posso trocar ideia com ele. Fala, mas eu já sabia que ia ouvir comentários desse tipo, né? E é chato mesmo, né? Tipo, a gente tenta, ai, tá, tá, tá. Ai, uma irritante, mas é isso. Bora lá pra academia agora, cuidar do meu corpo. Me preocupar com os padrões, beleza? Mas é isso. As meninas tão aí hoje com a Tia Elis, porque ontem foi feriado. Ai, elas não têm aula, não tiveram aula ontem nem hoje, né? E elas tão aí o dia inteiro com a Tia Elis. E eu vou treinar, vou e volto rapidão. E aí logo ela vai pra casa, aí eu assumo as pitucas. Ui, que frio, gente. Que frio, meu recorte. Outra coisa que eu ia falar em relação a... Se eu fosse tão anonhada com o corpo, assim, eu nem comi nada, gente, de besteira. Dieta restritiva pro resto da minha vida. E definitivamente não é isso que eu faço. Eu tento aproveitar a minha vida o máximo que eu posso sem deixar de aproveitar nada, a não ser naquela época da competição. Inclusive eu era muito atacada naquela época. Nossa, eu ia aproveitar mais a vida. Esse negócio de corpo, de lado, corpo. Mas enfim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Poxa, eu nunca mostrei. Então assim... Tá vendo isso aqui? Aqui. E aqui também. Tem menos, é óbvio, mas tem. Aí o que mais tem é aqui. Aqui e aqui do lado no colote. Não tô aplanando, gente. Eu quero mudar o que tá bom já. Se eu ficasse aqui assim e emagrecesse um pouquinho, ia ficar show também. Mas eu quero... Se eu tirar essas células de gorduras aqui, se eu engordar, engordar um pouquinho de novo, não vai ficar essa pochete aqui e nem essa aqui. Entendeu? E outra do meu braço. Deixa eu mostrar. Que a minha irmã falou, meu Deus, ela nem parece sem tanta gordura no braço. Que tipo assim... Aqui, tu viu? Dá pra... Olha aqui, gente. Entendeu? Aí tipo... Daí tá contraindo. Daí tem um ombro aqui desenhado. Levemente desenhado. Aí tem um projeto de bíceps aqui. E aí o que sobra aqui, gente? Ó, agora tô com o braço molho. E é uma coisa que incomoda. Quem olha e tem coisas mais maiores pra perder. Fica assim, meu Deus, isso não é nada, não sei o que. Ó, pra mim é e a gente vai dar um jeitinho nisso já, já. Olá, mamãe. Oi, tia Liz. Oi. A doutora Liz. Olha só, tem uma sereia braba aqui, pessoal. Ela caiu. A sereia caiu da pedra. Ih. Então tá. Então tchau. Tchau, sereia. Tchau. Tchau, Lalinha. Tchau. Te amo. Tchau. Tchau, tia Liz. Tchau. Já veio. Olha só, tô levando o meu wheyzinho. Já tá acabando, gente. O Gabriel comprou tanto desse aqui. E já tá, assim, a finaleira. Acho que tem uns dois, três mais. Tanto que eu gosto de morango, que é Nesquik. Mas eu vou pegar esse chocolate, que acabou de morango, obviamente. E vai ser meu pré-training. Uma hora depois. Que isso, galerinha? Treino treinado. Treino bom. Sabe se tem aquele dia que você não dá nada pelo treino? Que tá frio, você tá com preguiça. Né? Tipo assim, fui treinar. Que hora e zero? Três, quase quatro horas. Trabalhei até a metade da tarde. Chegou, chega às tais horas e a gente não quer nada, né? Por isso que eu gosto de treinar de manhã. Quem faz academia antes do trabalho é puxado levantar, né? Que vai ali pelas seis da manhã. Muita gente toma banho aqui, porque tem chuveiro, né? Aí a galera treina uma horinha, já toma banho, já vai direto pro trabalho. Aí, mas quando chega no final do dia, você pensa, meu amor, desse compromisso eu já me livrei. Mas é isso, gente. Pra casa tomar um banhozinho, ficar com as minhas pituquinhas. E eu cheguei em casa com esse cachorro ali. Oi, Lolinha. Olhando o Gabriel. Gente, olha só. Eu pedi pro pessoal deixar pra mim o catálogo deles, pra eu escolher um novo material pra recapar o bonito olho. Eu não sei onde a gente tava com a cabeça de colocar o sofá branco. Gente, ele tá horroroso. Se vocês vissem, ó. Tudo encardido. Aí a ideia é recapar esses dois. E esse aqui de fora também. Porque tá todo rasgado. E sujo, encardido. Que não... Que nada lava. Essa coisinha aí linda. Ó, gente. Dei uma olhada nesses aqui. Esse daqui. Não curti nenhum. Porque esses de camorcinha, assim, não sei. Acho meio... Aí esses de... Esses aqui também, ele é meio grosso, sabe? Meio seco, na verdade. Eu acho que vai ser tão confortável, assim. E esse aqui já não. Ele tem um toque gostoso, meio aveludado. E ele tem textura, sabe? Bem cor de burro quando foge. Cor de sujeira mesmo. Mas eu acho... Eu tô entre esses dois. Porque, ó. Na sala tem esses tons. Aí já fica tudo no mesmo tom. Eu queria até... Até eu pendo pra um verde. Esse aqui, ó. Acho lindo. Não dá pra ter noção dele no vídeo aqui. Mas eu acho que ia ficar bonito ali. Só que também já tem verde ali, né? Então... Eu acho que eu vou um desses aqui. Vocês acham? E aí... Aqui pra fora... Olha isso aqui, gente. É muito feio isso. Nossa. E aí, tipo... Aqui não dá pra tirar pra lavar. Porque ele é costurado. E ele é muito grosso, estranho. E daí, tipo, a Lola. Olha a Lola andou rasgando aqui. Tá virado porque tá rasgado do outro lado. Essas manchas assim, ó. Não saem. De jeito nenhum. E aí, esse couro náutico é bom porque... Só passar um paninho, né? Aí eu tô pensando em, tipo, pôr... Uma cor mais... A mais próxima é essa aqui. Tipo, um gelo. Quem que tomou um banho e tá muito celosa? Eu vou lavar muito celosa. Você tá celosa, amor? Sim. Eu vou lavar a cor... Lavou o corpinho, meu amor. E a cabeça do cabelo também você lavou? Eu cheguei, pincheja. Você está linda? Estão quentinha? Eu também estou. E tá quente bem? Vocês vão ver a maia hoje? A maia. A maia? A maia? Eles falam que tinha uma amiguinha. Que legal. A maia chegou. Ai, que linda. Ela já sabe. O que você fez? Ajudou o papai? O que você ajudou o papai? Vai, deixa eu ver aqui. Eu deixo eu? Tá bom. Mais forte. Isso! Cara, olha isso ali. Parece uma ser humaninha. Ai, gente. O barulho do carro. Que inexistente. Esquícios da nossa fogueira de ônibus. E o Gabriel aqui deixou um acendedor dentro, ligado na tomada. Ele não explodiu isso ali? Isso ali não. No caso, o acendedor, né? Que loucura. Gente, vocês sabem onde a gente pode descartar isso aqui? É aquela porta da piscina ali, do banheiro da piscina que a gente tirou pra botar uma de alumínio, enfim. E a gente não sabe onde descartar isso. É uma porta, mas ela tá toda cagada. É inutilizável. E eu fico só pensando nos descartes daquela... Um monte de lixo e coisa que não presta mais lá no Rio Grande do Sul, sabe? Gente do céu! Um estado inteiro! Pensa! Nossa, é desesperador. Na mídia já não tá falando tanto, mas eu tenho amigas que tão lá assim, ó. Não para, não para, não para. As cidades tão assim destruídas, devastadas. Tá bizarro aquilo. Meu Deus, vou comer uma coisinha rapidinha. Tomar um banho. A gente vai lá na minha sogra. Pra jantar. O melhor amigo do Gabriel tá aqui, em São Paulo. E aí a gente vai lá. 20 minutos depois. Ô, minha gente, é preguiça de... Tomei um banho. E já coloquei um casaco inédito aqui. E olha só. Meio chinelo. E é assim. Tô levando mais um coletinho pras meninas. Tô aqui. Tô carregada aqui. Um coletinho pras meninas, porque tá... Piu lá fora. Misericórdia. Mas eu quero só comer... E voltar pra minha casinha. Gente, falei nos stories agora. O Gabriel pegou a minha caixa. Vocês acreditam que ele ganhou uma dessa? E eu ganhei uma outra. Aí tudo que tava no dele, a gente tirou e tá usando lá embaixo. E aí essa daqui é pra ficar aqui, pra gente repor depois. E ele pegou. Tá lá escondido no escritório dele. E ele tava, inclusive, comendo. A preguiça de descer é maior. Mas só pra lembrar vocês que, na verdade, hoje, dia 31, é o último dia que é vital site inteiro com 40%. Porém, esse vlog vai ao ar dia 1º. E eu acho, eu acho que vocês ainda vão conseguir o meu cupomzinho comprar com, se eu não me engano, 40% ou 30%. Entrem lá no site da Vital e deem uma olhada lá nas coisinhas. Ensaia o carrinho e vê se vocês conseguem 40%. Gente, 40% de desconto. Não dá pra ficar assim. Tem muita coisa deliciosa. O portfólio é enorme. Eu já mostrei pra vocês, né? É psyllium, é chia, é granola, é aveia. Fora essas delicinhas assim, ó. Que é uma delícia. Zero de são de açúcar. É muito gostoso. É chocolate. Chocolate com o E, 8,4 de proteína. Branco, ao leite, amargo. Cadê a filha? Cadê a filha? Aqui tá saindo água. Essa é a filhinha do melhor amigo do Gabriel. Aqui tá saindo água. Cara, que engraçado. Vocês são duas sereias brincando de poli? Mamãe, eu tô brincando de poli. Tá dando banho nela, filha? Eu também tô dando banho nela. Ai, que linda que tá ficando. Vamos lá no cabelo. Vamos lá no cabelo. Lava, lava o corpinho. Lava, lava o corpinho. Lava, lava a cabeça. Lava, lava a cabeça. Elas não querem descer, querem ouvir Ana e Júlia. Entre o duvel e o corpo. Canta, canta, canta. Canta agora, agora. Oh, Ana Júlia. Ai, que linda. Ó, soleira. Taca, 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 taca lá ali. Ah, meu Deus. Eu amo isso. Taca, 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 taca. E aí, cidadão na Júlia. Então, mamãe, 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 chingutoso. Canta a música da Ana Júlia. Ana Júlia. Ana Júlia. Uau. Ana Júlia. Não sei se elas vão ter ritmo pra cantar. Se elas vão ter ritmo, não. Afinação, afinação. Ai, gente, elas tão demais, gente. Que fase boa. Meu Deus, sensacional. Elas tão participando de tudo. Parceirinhas, sabe? Tirando as birras. No mais, meu amor, que fase deliciosa. Amorosinhas, parceirinhas, engraçadas. Ai, gente, sensacional. Agora, em skincarezinha. A gente quer assistir a uma série chamada The 8 Show. Não sei se vocês já ouviram falar. Uma nota boa no IMDB. Que mistura, assim, de Round 6 com Big Brother. Com Tarantino. Se é Tarantino, tem bastante morte, sangue, cuidado. Mas vamos ver. Vamos ver quanto tempo o Gabriel vai levar pra fazer elas dormirem. Na real, né? E aí, a gente vê se consegue. Mas é isso, gente. Não ia gravar hoje. Resolvi gravar pra dar aquela desabafada. Foi bom. Sabe? Foi bom. Foi bom, me fez bem, porque eu já tava assim, ó. Sabe? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa eu fazer.